Olá, todo mundo! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre o lançamento da Dona Avon e eu espero muito que vocês gostem. Maravilhosas! Vamos falar aí da nova palhetinha da Dona Avon, né? Que, gente, lá no site da Dona Avon tá escrito Celebrate You, ou pode ser celebração, né? Como está no catálogo, ou pode ser Aurora, como tá escrito aqui na caixinha, tá? Então, assim, gente, não sei o nome direito dessa paleta, né? Aqui tá Aurora, no catálogo tá celebração, no site tá Celebrate You, mas é sobre isso. Antes de mais nada, já deixa o seu like, que se você vai pagar mais de custa nada, e se inscreve no canal pra não perder nem mais um vídeo novo que sair. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui a nova palhetinha da Dona Avon. Gente, temos aqui a paleta de sombras Aurora, da Dona Avon Ultra Color. Ó, tem uma embalagem bem bonita, né? Preto, tem uns detalhes rosinha. Aqui atrás a gente tem a validade da paleta. Ó, gente, tem uma outra proteçãozinha aqui, ó, dá pra ver a Aurora. Gente, a paleta, ela é aquela de papel, né? Como dá pra ver, clássica aí da Dona Avon. Aqui a gente tem um elastiquinho, tá? Ó, aqui tem a validade... Gente, o elastiquinho nem tá preso, ó, tá solto de estar inteiro. Olha, aqui tem o nome das sombras, tem uns buraquinhos aqui atrás. Vou abrir aqui com vocês, ó, não tem espelhinho. Aqui a gente tem um... Parece um papelzinho de cesta, mas um pouquinho mais grosso, tá? E aqui, gente, temos as sombras aí que vêm na paletinha. Gente, ó, juro, tá aqui no catálogo, ó. Paleta, celebração, aqui a paletinha. No site tá escrito Celebrate to You, né? E aqui, gente, tá Aurora, mas tá Aurora pra todo canto, ó. Aurora na caixa, embaixo, em cima. Aurora aqui na paleta mesmo, ó. Aurora, Aurora, tá? Então, assim, eu não sei o que aconteceu, gente. Se Dona Avon ia dar um nome, depois virou outro. Eu não sei o que aconteceu aqui, né? Mas é a nova paleta aí que a Dona Avon lançou. Eu vou mostrar pra vocês aqui os produtinhos, né? As sombrinhas. Aqui, gente, nós temos nove tons de sombras. E essas sombras, eu vi lá no site, elas são inspiradas na Aurora Boreal, né? Então, acho que faria sentido, né, ser Aurora, tá escrito Aurora aqui, tá? Eu vou falar aqui o nome com vocês das sombras, porque tá tudo em inglês também. Eu odiei isso aí, tá? É Mold Pink, é esse aqui, que é uma sombra que tem brilho, tá? Aqui tem o Burgundy, o Rosé Shimer, o Intense Purple, o Cherry Metallic. Aqui tem o Warm Rosé, aqui tem o Light Rosé, o Warm Gold e o Emery de Sparkle, tá? Eu acho que é assim que se pronuncia, né, gente? Porque tá tudo em inglês, eu não vou te ver colocar, porque é tudo em português, pelo amor de Deus. Então, a gente tem aqui uma sombra marmorizada no centro, que ela é uma sombra, gente, metálica, tá? A gente tem quatro sombras mates, a gente tem essa aqui, essas duas e essa aqui de cima. E as outras sombras têm brilho, tá? Que seriam aí quatro sombras no total. Essas duas aqui da borda e essas duas aqui, tá? Claro que uma tem mais brilho que outras, né? Essa aqui, por exemplo, a Rosé Shimer, ela tem menos presença de brilho do que essa aqui, Multi Pink. Essa Multi Pink tem muito mais brilho, dá pra ver aqui no meu dedo. Aqui tá as cores naquela luz, vocês verem os acabamentos. Vamos fazer aqui uma aplicação. Ó, gente, as sombras mates, elas esfumam bem, tá? E, bom, gente, pra finalizar a make, eu usei o batom da Dona Avon Ultramatte, a nova cor, bordou a deslumbrante, que foi lançada aí nesse catálogo junto com a nova paleta, que eu não sei o nome da paleta. Vou chamar ela de Aurora, tá, gente? E, gente, durante a aplicação, a sombra, ela esfuma super bem, a gente não tem problema em relação a isso, não ficou caindo na pele nem nada, nem soltando pedacinhos, nem as sombras com brilho. A única coisa é que eu senti que eu tive que construir um pouquinho mais de camadas da sombra mate, tá? Vou mostrar aqui pra vocês pigmentações, tá? Eu vou começar com essa sombra marmorizada no meio, que a gente vai futricando, futricando, e aí ela já começa a ficar mais alaranjada, tá? Mas acho que ela tem uma pegada um pouquinho mais metálica, essa sombra, ó. Essa aqui tem uma boa pigmentação, essas sombras que tem um pouco de brilho, elas estão um pouquinho melhor a pigmentação, tá? Ó, pra vocês verem. E aí eu vou mostrar pra vocês uma sombra mate, né? Aqui, ó, sombra mate. Ó, gente. Ó, tá? Não espalhou aqui direito de novo, né, gente? Ó, gente, tá? Então aqui tá a pigmentação da sombra mate e aqui das sombrinhas com brilho, tá? Então tá uma pigmentação assim, ok. Ok, né? Não tem uma alta pigmentação, mas dá pra passar de ano. Ó, o tom mais alaranjadinho, tá? Então, tá com uma boa pigmentação assim, gente, uma pigmentação ok, tá? E as sombras brilhantes que também estão meio bonitas. E bom, gente, durante o dia a sombra ela se comportou super bem, tá? Eu não tive nenhum problema em relação a isso. Não ficou faltando pedacinho nem nada. Ela se comportou bem aí no olho, tá? Aqui tá as cores naquela luz. Gente, olha como brilha essa sombra aqui. Eu tô apaixonada nessa sombra, gente, tá? As sombras que tem brilho, elas entregam um brilho bem bonito, tá? Ó, gente, aqui em outra luz, vocês verem, ó. Tá bem debaixo da luz, bem pra refletir o brilho. Ó que bonito os brilhos, gente. Eu gostei muito das sombras com brilho. Gente, aqui tá as cores na luz natural. Ó, o céu tá um tiquinho nublado, tá? Ó, gente, aqui de perto, pra vocês verem as texturas, tá? A sombra, ela é bem fininha, ó. Tá vendo? Nem queria texturinha as mates. E as brilhantes também não muito. Gente, eu mostro aqui as texturinhas das sombras, tá? Todas as sombras mates, gente, estão bem, bem fininhas, bem macias, bem aveludadas. Você passa o dedo assim, até gostosinho de passar o dedo, tá? E sempre vem com uma boa quantidade de produto aí no pincel, tá? Tanto que ela esfuma super bem, a gente não tem problema em relação a isso. Tem essa sombra marmorizada, né? Que ela é mais texturizada. E, gente, até ela solta uns pedacinhos de brilho aí no pincel, tá? Se você quiser usar, mas assim, mostra a cor um pouquinho mais direitinho. E as sombras com brilhinho, gente, essa aqui, ela é que mais tem brilho, tá? Então, ela é um pouquinho mais texturizada. Você passa o dedo, você sente uns pedacinhos de brilhozinho. Mas, essas outras aqui, ó, elas estão mais densa, né? Como se ela tivesse um acúmulo maior de sombras aqui, tá? Então, ela é um pouquinho mais, tem aquela pegada, parece cremoso, mas não é, sabe assim? Então, elas estão, essas estão com essa texturinha. Bom, gente, essa palhetinha vem com 6,3 gramas. É desse tamanho aqui, ó. Mais ou menos, assim, a parte aqui do meu rosto, né? A parte central do meu rosto. Cada sombra vem com 0,7 gramas. Cada uma, né? Então, aqui no total, a gente tem 9 sombras, tá? Lembrando que a embalagem é aquela de papel da dona Avon, tá? Ó, de papelzinho, não tem espelho. Tem um elásticozinho aqui pra fechar. E no dia que eu tô gravando esse vídeo, gente, tá custando R$99,90 essa palheta, tá? E esse é o valor de promocional de lançamento, depois vai ficar R$104,89. Assim, gente, não compensa o valor, tá? Pelo que a sombra entrega, pelo que ela é pela embalagem, pelo um todo, não compensa, né? Já é assim, gente, tá muito caro pra essa palhetinha aqui, tá? Não sei que... Gente, eu não sei o que tá acontecendo com a dona Avon mais, né? Gente, saudades da dona Avon do antigo testamento. Gente, tá caro, né? Essa palhetinha, pelo valor. Se a gente colocar um pouquinho a mais, se a gente compara com outras palhetas do mercado, você compra uma palheta grande, né? Que tem mais opções de cores. Tem a da Nina, que eu falei com vocês, né? Que tava custando R$170 de lançamento agora. Então, assim, claro, R$70 a mais é muito dinheiro a mais, né, gente? Mas, olha o tanto de sombra que tem a mais, além de ter produto pra pele também, né? Então, assim, muito caro, né, gente? A gente comparar com outras palhetas que tem no mercado, né? Inclusive, que entrega mais, né, gente? Então, assim, pra mim, eu achei caro. Não compensa esse valor, tá? Mas, assim, eu gostei das cores, gostei dessa sombra verde, gostei dessa sombrinha aqui, né? Mas, assim, gente, né? Podia ser bem mais barata essa palhetinha da Dona Avon, tá? Sim, eu achei, gente. Não sei o que tá acontecendo com a Dona Avon. Enfim, você deixa aqui nos comentários o que você achou dessa palhetinha assistindo o vídeo. Se você já testou, compartilhei também a sua experiência. Se você quer ver resenha de algum produto específico, você também deixa aqui nos comentários, que eu anoto tudo pra tentar fazer. Quer ver uma outra maquiagem com essa palheta, também deixa aqui nos comentários, tá? Bom, gente, muito obrigada. Um beijo. Vejo aqui outros vídeos do canal. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.